Eu quero saber! Eu preciso saber! Afinal, o que que tá acontecendo aqui? Ai, são tantas perguntas! Minha maçã tá fugindo! Por que as coisas sempre caem no chão? O que faz elas caírem? Por que será que essa maçã também caiu? Por que tudo cai na direção do chão? Será que também chove na lua? Ou será que lá chove de cabeça pra baixo? São tantas perguntas! Eu quero saber! Por que o gato mia! Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia! Eu quero saber! Não quero dormir! O que tá acontecendo? Eu vou descobrir! Eu quero saber! Pra que que serve a lua? Eu tenho tanta pergunta! Por que que a pulga pula? Eu quero saber! Eu quero saber! Não quero dormir! O que tá acontecendo? Eu vou descobrir! Você tem as respostas pra essas perguntas? Deixa aqui embaixo seu comentário! O sol da lua! No Discovery Kids!